A lua atrás e a sombra no chão É cedo demais e ainda é escuridão A paz que traz no coração A mente traz inquietação Faróis cegam na contramão A mente vaga sem razão Em sua direção O dia nascerá, mas guardará pra nós um tempo A fome de te ver te faz crescer e aparecer em sonhos E nunca caberá, o espaço é grande e apertado E nada vai conter, somos só voz e pensamento Aonde irá o fim da estrada? Se quer saber o quanto importa O universo é sua casa Não entender é bom e ruim Aonde irá o fim da estrada? Se quer saber o quanto importa O universo é sua casa A lua atrás e a sombra no chão É cedo demais e ainda é escuridão A paz que traz no coração A paz que traz no coração A paz que traz no coração Também te traz inquietação Faróis cegam na contramão Faróis cegam na contramão A mente vaga sem razão E sua direção E sua direção O dia nascerá, mas guardará pra nós um tempo A fome de te ver te faz crescer e aparecer em sonhos E nunca caberá, o espaço é grande e apertado E nada vai conter, somos só voz e pensamento Aonde irá o fim da estrada? Se quer saber o quanto importa O universo é sua casa Não entender é bom e ruim Não entender é bom e ruim Não entender é bom e ruim A fase de avóis cegam na contramão A coisa que não muda com a contramão Não entender é bom e ruim A propósito da estrada É boa mas o suficiente